Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos novamente a Suicide Guy. Estou trazendo aqui porque vocês gostaram bastante, o último episódio tem quase 5 mil views em, sei lá, 24 horas. Então, isso quer dizer que foi bem, eu acho, pelo menos pro meu patamar, foi muito bem. Então nós vamos continuar aqui no level 5, é isso aí. E se você quer ver mais desse jogo aqui, já deixa o like aqui embaixo, que eu trago mais com certeza, tá bom? Uou, nossa senhora, o meu fone vai explodir. Ok, eu preciso fazer alguma coisa pra me matar, deixa eu tentar descobrir. Acho que colocar a cabeça aqui não é das melhores ideias, não? Ok, vamos pra cá. É legal que nesse jogo, quando eu seguro o shift, ele dá walk, em vez dos outros jogos que você segura o shift pra correr. Vamos procurar coisa aqui, vamos lá. Ok, aqui não tem nada, 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 nada. Talvez eu tenha que subir nessa escada aqui, vamos tentar subir na estátua. Tem umas coisas ali, opa, a porta abriu aqui, ótimo. Mas tem alguma coisa aqui, não tem? Esse cabo aqui. Ah! Boa, conectei ali o primeiro polo. Ah, malandro, acho que eu vou ter que dar choque ali na minha estátua. Vamos lá. Cara, eu gostei desse jogo, que ele tem bastante variedade de sonhos. Então, é muito bacana. Eu vi que todos os sonhos foram diferentes, assim. Então, é muito legal isso. Eu acho que os caras foram bem criativos. Ah, tá rolando... Ah, entendi, entendi. Tá rolando um esquema aqui. Deixa eu ver se eu ligar isso aqui. Ele vai dar um choque aqui? O que vai acontecer? Aparentemente nada. Deixa eu dar uma olhada aqui, se dá pra eu subir aqui. Não. Ah, tem alguma coisa ali. O que é aquilo ali? Vamos procurar. O que é isso? Ah, a estatuazinha. Aquela estátua que eu achei em alguns levels lá. O que é aquele coisa vermelho ali? Ok, um botão. Abriu. Ah, abriu ali, ó. Vai começar a dar choque. Muito bem. Será que eu não posso encostar nisso e já morrer? Não, tem que morrer de uma forma específica. Vamos ver pra que lado que eu tenho que ir. Eu vim da onde? Eu acho que eu vim daqui. Puta, eu não lembro. Eu acho que eu tenho que ir lá no outro lado e ligar agora o outro alicate. Cara, eu quero acertar a minha luz. Ainda não acertei. Eu estou com um setup novo de luz aqui, ó. Quando eu ponho a mão aqui, faz sombra. Fica meio estranho. Não, não, não. Ainda não me acertei ainda. Vamos vim aqui. Dá licença. Clica aqui. Boa. Conecta. Olha aí. Nossa! O negócio está andando sozinho. Eu criei vida. Me esmaga. Me esmaga. Me esmaga. Me esmaga. Isso! Me comeu. O bicho me comeu, velho. Foi fácil, foi fácil. Esse aqui foi tranquilo. Vamos pra fase nova aqui. A fase 6. Que tem... Eu não sei o que é isso. O que parece isso aqui? Ah, uma lanterna. Acho que eu vou acampar, alguma coisa assim. Vamos ver que sonho que é esse. Ok. Temos uma... Uma probe aqui. Sei lá. Opa, vamos pegar essa tatuazinha. Olha que legal, cara. Essas tatuazinhas são bacanas. Eita. Ah, portal. É isso? É isso. Portal. Caraca, que da hora, velho. Muito bom. Ah, então vamos tentar se matar assim, ó. Coloca ali. E eu coloco aqui. Vamos ver. Ah, não. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Travei o jogo. Tá com alguma coisa ali. Nossa! Funcionou! Eu fui impulsionado. Parti na parede e morri. Ah, muito bom, velho. Muito bom. Ah, o que é esse aqui? O número 7. Caraca, será que agora eu vou no mundo do Mario? Do Super Mario World? Será? Vamos ver. Ah, malandro! A musiquinha lembra do Mario. É, lembra um pouco. Ah, bacana. O que é esse bagulho aqui? Eu posso pegar? Ah, posso. Vou vir aqui. Onde eu tenho que ir? Será que eu posso subir aqui? E subir aqui? Posso! Vamos pegar o cubo. Pega o cubo. Droga, eu caí. Vamos fazer assim, então. Coloca ele mais perto. Assim talvez eu consiga pegar. Vamos ver? Talvez eu precisa desse cubo, não? Aê, pegamos. Boa. Ah, preciso de cubo mais uma vez aqui. Vamos lá. Subiu. Subiu. Caraca. Caiu. Caiu. Ok. Sobe. Pega o cubo. Deixa eu agachar aqui. Pega o cubo. Obrigado. Ótimo. O que mais eu tenho que fazer aqui? Olha! Tem um castelo ali no fundo com aquele cachorrão. Não, cachorrão não. Aquela planta. Me come, planta. Me come. Me come, planta. Caramba, isso aqui será que não tem problema de direitos doutorais pra ele, não? Vamos ver. Vou pular daqui pra lá, daqui pra lá. Ah, ali talvez eu não consiga pular. Talvez eu precise do cubo. Então vamos ver. Vou pular aqui. Pula aqui. Cara, o mais difícil desse jogo é pular certo, porque o pé não tá exatamente onde você acha que tem que tá. Ah, aí, coloca aqui. Subiu. Oh. Pulou. Boa. Chegou no castelo. Ha! Boa. Peguei aqui um cogumelo. Glug 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 glug. Não dá pra comer? Não. O que é isso aqui? Ah, tem que subir aqui. Dá pra chegar? Não. Então vamos usar o cubo aqui. Põe o cubo aqui em cima. Ok, mas o cubo não... O que que tá aqui? Ah, o cogumelo mais o cubo. Dá pra fazer alguma coisa? Meu Deus! O cubo fica enorme. Ah, entendi. Ele cresce, aperta o botão e agora a gente corre. Ok. Será que eu tinha que ter pego o cubo? Não sei. Como é que eu faço pra me matar? Pula. Ok, cogumelos aqui. Vou pegar o cogumelo e levar comigo. Talvez eu tenha que usar em algum local. Algum local. Será que eu posso encostar aqui e... Não, não posso. O que é isso aqui? Cubo mais cubo. O que faz o cubo mais cubo? Sei lá. Vamos levar o cogumelo pra lá. Vou entrar no cano. Ótimo. Caramba, eu acho que eu já errei aqui, viu? Eu acho que eu tô num lugar onde eu não devia. Ok, parece que eu errei mesmo. Tenho que recomeçar. Ok, voltei aqui. Agora eu acho que eu tenho que subir ali e pegar aquele cubo ali em cima. Tem que dar algum jeito de subir ali. Obrigado por ligar esse seu carro alto do caramba. Ninguém escutou, viu? Eu acho que não, não sei. Se eu configurei bem o meu microfone, vocês não devem ter escutado. Vai. Aí, boa. Subi, peguei o bagulho aqui. O que é isso aqui que eu derrubei? Um chapéu? Ok, tudo bem. Bom, vou deixar um cubo aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu consigo fazer alguma coisa pra ajudar aqui. Eu tô com medo de cair e não conseguir voltar. Eu não quero... Porque se eu cair de novo ali, vai ser triste. Opa. Ah, moleque. Eu não acredito que eu não precisava ter recomeçado. Era só ter subido por aqui. Ai, caceta. Ok, tudo bem. Vambora, vamos dar um rolê aqui e ver o que tem pra cá. Mais um cogumelo. Mais um portão pra abrir. Tem um cubo ali dentro. Ok. Ah, eu vou pegar aquele cubo. Uou. Ah, será que eu tenho que sair voando? Ah, e tem uns espetos ali. Tem que sair voando e tem uns espetos ali. Então tá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar aquele cubo e pegar o outro cubo agora. Vamos lá, rapidinho. Pega aqui. Vamos lá. O cubo não me deixa ver direito. Boa. Vamos lá. Põe o cubo aqui em cima. Ótimo. Liga isso aqui aqui. O cubo vai abrir um negócio pra mim. Eu vou pegar esse outro cubo aqui. Ótimo. Ah, me fechou aqui. Não tem problema. Eu subo nessa plataforma. E vou por cima. É isso? Maravilha. Agora eu tenho dois cubos. Então eu tenho que ir lá naquele outro lado agora. Onde fala que dois cubos é possível a gente passar. Vamos pegar o primeiro cubo aqui. Deixa aqui. E vou correr lá pegar o outro. Pronto. Trouxe o segundo cubo aqui. O que eu tenho que fazer agora? Dá pra eu jogar o cubo pra lá? Não. Ele flutua o cubo só. Tá bom. Deixa aqui. E vamos descer com o outro. Cubo mais cubo. Ok. Traz o cubo pra cá. Ah, é pra eu escalar. Tá bom. Oh, fuck. Ah, dá pra subir. Ok, achei que eu já tinha perdido. Ok. Deixa aqui. Agora escalo o primeiro. Escalo o segundo. E pego o terceiro cubo. Caramba, eu tenho que ficar levando um cubo depois do outro. Ok, tudo bem. Vamos levar os três cubos lá pra baixo agora. Pra eu subescalar aquele negócio. Nossa. Nossa, o cubo ficou gigante. Ok, vamos entrar aqui no buraco. Ok, maravilha. Eu tenho os três cubos agora. E agora eu tenho que, basicamente... Não era isso que eu queria, mas beleza. Eu tenho que subir aqui. Um depois do outro. E aí o negócio vai me jogar lá pra cima. E eu acho que vai dar tudo certo. Vamos tentar subir aqui de volta. Vamos lá. Ah, acho que já dá pra subir com dois, pô. Por que ele pede três? Vamos ver aqui. Vai. Boa. Uf. Ah, com dois já dava. Por que ele falou que eu precisava de três cubos? O jogo tá me trolando. Beleza. Mario está morto. Vamos pro próximo agora aqui. Opa, tem um hambúrguer. Agora é o farol aqui. Vambora, vamos começar essa fase aqui. Vamos ver qual ela que é. Ok? Tô no mar. Mob duck. Em vez de ser mob dick, mob duck. Ok? Eu posso pegar a lâmpada, é isso? Ah. Ok. Ah, peraí, peraí. Se eu consigo pegar a lâmpada, talvez eu possa colocar aqui. Eu consigo colocar a lâmpada aqui? Ha! Consigo. Muito bem. Deixa eu pegar primeiro a minha estátua aqui. Ótimo. Olha aí. Eu posso virar isso aqui? Eu posso. Vamos virar assim. Pelo menos eu enxergo pra onde está indo. Olha aí. O mob duck ali. O mob duck. Vem aqui me pegar, velho. Vai. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Pra onde tá? Ali. Será que é ali? Ah, peraí, peraí. Tem um barco ali. Ok? O que eu faço agora? Não dá pra fazer nada? Ok. Fazer passarinho assim. Ali, ali. O mob duck tá ali. Gira. Vira, 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 vira. Ah, shit. Fugiu. Mob duck. Volta aqui. Onde é que tá esse mob duck agora? Tem que esperar ele aparecer. Ah, meu Deus. Ele tá aqui do lado. Joga aqui. Meu Deus. Eu não posso me jogar. Nossa, como é que ele tá nadando, velho? Tá muito raso. Dá pra eu descer? Eu não consigo descer, eu acho. Cara, o que eu tenho que fazer? Ainda não aprendi o que eu tenho que fazer. Fuck. Ok? Onde tá? Onde tá? Ali. Isso. Vem, rapaz. Vem. Vem com tudo. Isso. Vem. Ok? Não aconteceu nada. Fuck. Quebrou a luz. Ele quebrou o negócio. Ah, não. Quebrou a luz. O que eu tenho que fazer, cara? Eu realmente tô meio perdido aqui. Eu não posso fazer nada. Eu não posso sair daqui. Dá pra soltar? Não. Nossa. Vem. Vem, rapaz. Ah, eu talvez tinha que jogar ali a luz. Vem, vem, vem. Aqui. Me pega. Por favor, me pega. Eu preciso morrer. A minha cerveja tá caindo, bicho. Ah, peguei e pus aqui. Eita, nois. Eu coloquei a luz na lanterna agora. Talvez seja na luminária. Talvez dê pra usar em alguma coisa. Coloca aqui de volta. Pronto. Lá vem o Obdique de novo. Vem. Vem, bicho. Bate aqui em mim. Me come. Ah, yes. Esse aqui eu não preciso fazer muita coisa, né? Eu não sei se eu fiz alguma coisa ou não, jogando a luz nele ou não. Ai, ai. Muito bom. Aí, qual que seria o próximo daqui? Seria esse aqui. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo aí. E aí fica muito repetitivo. Coloque aqui embaixo se vocês gostaram e querem que eu faça mais desse jogo aqui. Tá bom então? Oh, entrei no sonho. Mas não. Não vamos continuar, não. Vamos só dar uma olhadinha aqui, enquanto eu vou me despedindo. Então, se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like, me ajuda demais com o canal. E, como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho